Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, que a paz do Senhor possa reinar no seu coração, hoje e sempre, e que as mais ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Amém? No livro de Mateus capítulo 5, versículo 8, a santa palavra do Senhor diz assim, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aleluia! Com toda certeza, todos nós desejamos ver o Senhor como Ele é. Hoje, nós sentimos a presença de Deus, através da nossa busca ali pelo Espírito Santo, através daqueles momentos que nós estamos ali em adoração, cantando para o Senhor, adorando, aquela comunhão profunda, nós sentimos ali a presença do Senhor. Não é o dia inteiro, mas em alguns momentos como nós estamos ali nos prontificando a buscar a Deus, em alguns momentos nós sentimos aquela presença maravilhosa que o nosso desejo é que aquele momento nunca acabe, aquela presença nunca saia da nossa vida. Agora, a grande promessa, irmão e irmã, é que nós teremos a Deus no porvir. Mas antes disso, nós temos uma caminhada e nessa caminhada, o que Deus requer de mim e requer de você é que nós tenhamos um coração puro na presença do Senhor. E o que é um coração puro? Olha, coração puro para mim, meu irmão, é um coração liberto da hipocrisia, liberto da mentira, liberto da falsidade, das impurezas e até mesmo o próprio Senhor Jesus disse na palavra que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Precisamos, meu irmão, orar a Deus e pedir, ô Senhor, me liberta da hipocrisia, me liberta da falsidade, me liberta de toda sujeira no meu coração, porque só vai poder entrar no reino de Deus quem tiver um coração puro. Um coração puro é um coração desprovido da maldade, da hipocrisia, da falsidade. Por exemplo, imagina alguém vem cumprimentar você ou vem me cumprimentar, fala, ô, como é que você está aí, Marcelo, como é que você está aí, Maria, João, tudo bem? E dá aquele tapinha nas costas e quando a pessoa vira as costas, imagina ela pensando assim, meu, tomara que morra essa pessoa, tomara que vá para o inferno, tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo para ela. Então, ela está sendo pura de coração? Não. O coração dela está sendo extremamente sujo. Então, é isso que Deus quer dizer através dessa palavra, meu irmão. É um coração puro que é desprovido de pensamentos malignos, né? Porque o coração é o nosso pensamento. E um coração sujo pode levar uma pessoa para o inferno? Com toda certeza, meu irmão e irmã, um coração sujo não terá acesso ao reino de Deus. E é tão interessante que quando nós olhamos para aquela palavra de Salmo, capítulo 51, no versículo 10, o rei Davi disse, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, ou seja, um espírito pronto a obedecer. E Davi tinha pedido isso naquele Salmo 51, depois que ele tinha cometido aquele grave pecado com Batseba, lembra? E aí, claro, né? Ele veio ao arrependimento, que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, ele se arrependeu profundamente do seu pecado, do seu erro e ele pediu para Deus, né? Um certo momento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E todos os dias, meu irmão, eu e você temos que fazer essa oração. Faça isso logo pela manhã, quando você acordar, faz ali a sua oração, né? A sua ação de graças ao Senhor, intercede aí pelas pessoas da sua família, mas pede também, ó Senhor, cria em mim o coração puro. Então essa palavra serve tanto para mim, tanto para você, e que a partir dessa mensagem nós possamos ser libertos, meu irmão. Se houver alguma hipocrisia, alguma falsidade em nós, que nós possamos ser libertos através dessa breve mensagem. Amém? Porque você quer ver a face de Deus. Eu quero ver a face de Deus. Todos nós queremos, com toda certeza, mas antes disso, aqui na Terra, a nossa caminhada precisa estar em volta disso, na pureza de um coração. Você ficou com raiva de alguém? Eu fiquei com raiva de alguém? Na hora, nós temos vontade ali de, né? Vamos ser sinceros. Alguém faz alguma coisa e prejudica você ou me prejudica? A nossa vontade na hora é de chegar a esganar aquela pessoa. Vamos ser sinceros aqui, meu irmão, sem hipocrisia, né? Só que na mesma hora, quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, ele já nos sinaliza, olha, não pense assim, não. Não vá por esse caminho. É isso que nós temos que ter no nosso coração, meu irmão. É um coração limpo. Porque a tentação, meu irmão, ela vem. É o pensamento maligno, ele vem a todo instante, porque o diabo, ele faz isso. Vai jogando. Mas se nós procuramos ter um coração puro, o dia inteiro, o pensamento virá, mas nós, em nome de Jesus, vamos repreender, né? Na autoridade do nome de Jesus, porque Deus nos deu essa autoridade, como está lá no livro de Lucas 10, 19, né? Ele disse, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes por peão e todo o poder do inimigo, e nenhum mal vos causará dano. Então, sabe, nós nos apropriamos dessa palavra e repreendemos aquele pensamento do Satanás, aquele pensamento do diabo. Quando o coração puro é o que prevalece na nossa vida, nós procuramos dar um freio em todo o pensamento diabólico que o diabo envia à nossa mente. Agora, se nós não resistimos àquele pensamento e começamos, então, a dar mais força àquele pensamento na nossa mente, então, o nosso coração, ele já está sujo, né? E um coração, assim, está impedido de ver a Deus automaticamente, de tomar posse do reino dos céus. Glória a Deus, Jesus. Lembrando que muitas coisas têm acontecido e isso indica que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, meu irmão e minha mãe. Nós não queremos ser pegos de surpresa. É ou não é verdade? Imagina, meu irmão, se ele volta numa hora que, de repente, estamos com o coração cheio de raiva. Será que nós vamos subir para a glória? É complicado. Então, nós precisamos estar todos os dias, o dia inteiro, buscando essa pureza de coração para que, quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, o dia que for o dia da nossa chamada, que estejamos prontos para estar com ele para toda a eternidade. Glória a Deus. Então, meu irmão e minha querida irmã, receba essa palavra aí no seu coração. Eu também já estou recebendo para a minha vida e que possamos, a partir dela, ter cada dia a mais essa pureza de coração para a glória e para a honra do Senhor. E eu convido você agora a realizar essa oração. Vamos orar? Meu Deus e Pai querido e Pai amado, muito obrigado por essa breve mensagem. Oh, Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Meu Deus, o que nós mais queremos é contemplar a Tua face, é estar contigo eternamente aí na glória, né? Para contemplar a Sua beleza, Senhor. Ah, Senhor, que coisa maravilhosa. Mas nós sabemos que, para isso, enquanto estamos aqui na terra, nós temos essa caminhada pela frente. E o que o Senhor deseja encontrar em nós é esse coração puro, é essa pureza em nossa mente, para que então possamos, cada dia a mais, estar prontos para estar contigo na glória. Meu Deus, então, em nome de Jesus, sonda o nosso coração e se houver algum mal em nós, nos guia pelo caminho eterno, meu Pai. Oh, Senhor, liberta-nos, oh Deus, de todo tipo de hipocrisia, de todo tipo de falsidade. Liberta a nossa mente de toda sujeira, de toda imundícia. Cria em nós um coração puro e não retires o Teu Espírito Santo de nós, meu Pai, porque o Teu Espírito Santo é a garantia de que nós seremos salvos. Porém, o Espírito Santo só pode habitar num coração limpo. Oh, meu Deus, então nos ajude, Pai, a cada dia ter esse coração puro na Tua presença, meu Pai. Nos livra de toda a tentação do diabo, porque sabemos, meu Pai, que devido ao final dos tempos, Satanás ele tem aumentado, ele tem potencializado os seus ataques na mente de cada homem de Deus, de cada mulher de Deus, no intuito de querer ver ali o tropeço daquela pessoa. Reveste o nosso coração com as armaduras de Deus, para que possamos combater as astutas ciladas do diabo. Converte-nos cada dia mais a Tua Palavra e tenha misericórdia e a compaixão de nós e de nossas famílias, Senhor. Oh, Senhor, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus e nos fortalece para que nós possamos fazer o bem tanto em atos como também em palavras. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Escreve o nosso nome no livro da vida e que de lá, meu Deus, nunca mais saia, Pai. E já te agradecemos pela resposta dessa oração a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, eu espero de todo o meu coração que você tenha gostado dessa breve mensagem. Se você gostou, já deixa aí o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Eu vou ficando por aqui, Marcelo Oliveira é meu nome e esse é o canal Guarde Instrução em Viva. Até a próxima e que Deus te abençoe e te guarde no nome precioso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.